Olá, consultores de Beleza e Natura, tudo bem com vocês? Tô passando aqui com esse vídeo pra te ensinar como você vai fazer o treinamento trilhas pra participar da viagem perfumada, pra conquistar as gotas, tá? Então você vai entrar no seu aplicativo Consultoria e Natura, na tela inicial, vai clicar aqui nos três risquinhos, vai descer um pouquinho a tela aqui e vai procurar treinamentos. Cadê você? Treinamento. Clicou em treinamento, tá vendo aqui em cima, recomendados, cursos, trilhas. Clica em trilhas. Aí, o nome do treinamento que você precisa fazer é o novo trilha perfumaria. Tá vendo que tá escrito aqui, ó, 100%? Pra você concluir, pra saber se tá certinho, tem que aparecer 100%, tá vendo? Tem outros aqui 0%, então tem que ter 100%. Clica aqui, novo trilha perfumaria. E aí você precisa fazer todos os... Assistir todos os vídeos. Então, quando você entrar, vai ficar tipo com um cadeadinho. Então tem que ficar todos verdinhos com esse Vzinho. Ficaram todos verdinhos com esse Vzinho. Então tá tudo ok. E tem que aparecer progressão da trilha 100%, tá bom? Então é bem fácil, não tem segredo. Tem que fazer cada um. Tem um momento que chega aqui, olha, eu acho que é aqui, que vai aparecer... Deixa eu ver se é esse daqui. Que vai aparecer embaixo pra você... Aqui, ó, no último, ferramentas para venda. Tá vendo? Ferramentas para venda, vamos participar. Tem que vir aqui embaixo. Assiste o vídeo aqui em cima e depois vem aqui embaixo, atividades do curso. Então vai ter alguns que vai ter essas opções. Aí você vem aqui e tem que ficar tudo verdinho, tá bom? Então é isso. Espero que tenha ficado bem claro. Qualquer dúvida, você pode me perguntar aqui nos comentários. Eu respondo, tá bom? Um beijo grande e até o próximo vídeo.